E hoje nós vamos falar da diferença dos três principais churrascos conhecidos no Brasil. Parrídia, American Barbecue e o tradicional churrasco brasileiro. Bem-vindo ao Sábado na Brasa! Quando é assunto churrasco, o brasileiro tem reconhecido já mundialmente como o melhor churrasco do mundo. Mas no Brasil a gente não se limita mais ao tradicional churrasco brasileiro. A nova geração de assadores vem dominando várias técnicas como American Barbecue, Parrídia e aperfeiçoando sua técnica de fogo de chão, disputando cada um o seu espaço e o seu lugar. O Brasil é muito grande, tem espaço para os três tipos de churrasco e nós vamos mostrar a diferença de cada um com suas peculiaridades, suas vantagens e desvantagens na hora de fazer um assado. Quando a gente está falando da técnica de fazer o churrasco, não é apenas o método de cocção. Isso parte desde a escolha da proteína correta na forma de fazer a sua carne, escolha de tempero, escolha da lenha, o nosso material para fazer a combustão e partir para a cocção de alimentos. Então cada técnica vai te dar um sabor diferente, um gosto diferente, uma experiência gastronômica fantástica de acordo com o churrasco que você deseja fazer. Vamos começar falando da parrídia? Então a parrídia é já um método bem conhecido de preparação da carne na Argentina e Uruguai, onde teve sua origem. Então a parrídia consiste basicamente em a gente fazer o fogo em uma parte isolada, onde a gente vai fazer a carne. Com isso a gente utiliza apenas o braseiro para fazer o processo de cocção da carne. A parrídia tem um sistema de grelha, onde a gente faz, como eu falei, o fogo é sempre separado. A ideia aqui é que gera um braseiro bem forte e na hora de a gente fazer o processo de cocção do alimento, a gente vai largar aqui na grelha, cada tipo de grelha vai te dar um sabor diferente na carne. Aqui a gente tem o que a gente chama de grelha uruguaia, ela é uma grelha com ferro redondo. Essa grelha aqui, ela vai te proporcionar a limpeza dela, é muito mais fácil do que a grelha argentina e ela te proporciona um pouco mais de defumação na hora de fazer o churrasco. Aqui também temos aqui na nossa parrídia profissional, tem a opção de ferro chato. É uma grelha que não é tão conhecida, mas que também dá um sabor muito bacana aí no nosso churrasco. Ela tem uma textura, vai te dar um assado parecido com a grelha uruguaia, porém ela vai te dar uma marquinha na carne ali, um pouquinho mais bonita ali do que aquela grelha redonda. E tem também a parrídia que eu vou pegar só uma grelha que a gente tem aqui, que é a grelha em V. Essa grelha em V, ela vai fazer a coleta da gordura aqui na carne, na própria grelha. Essa grelha vai ter aqui um compartimento onde que cai toda a gordura. Aí a galera vai lá, pincela, dá uma pincelada na carne, utilizando essa gordura para dar mais sabor na hora de fazer o seu assado. O grande sucesso da parrídia no Brasil não se atribui apenas ao tipo de assado, ao tipo de equipamento, mas também ao melhoramento genético que a gente teve no nosso rebanho. Hoje o Brasil tem uma carne muito melhor do que a gente tem na Argentina e está equivalente hoje com a carne que a gente tem no Uruguai, com uma das melhores carnes que tem no mundo. Foram introduzidas novas raças, a gente está com muita raça britânica hoje. O melhoramento genético no Brasil teve um avanço muito grande nos últimos 20 anos. E o resultado que a gente está vendo agora, então, é esse boom do churrasco no Brasil aí, principalmente na parte da parrídia aí, porque a gente acaba tendo uns cortes mais primes, podemos dizer, como, por exemplo, prime rib, tomahawk, bisteca, bisteca fiorentina, então, porterhouse. Então, são cortes que antes não tinham, porque a gente não tinha uma qualidade muito boa de carne, mas com essa introdução das nossas novas raças, esses melhoramentos genéticos que a gente vem tendo, então, entendeu? Uma possibilidade de dar uma carne de melhor qualidade, que a gente não precisa de uma conquistão tão longa para deixar ela macia. Então, para esses tipos de cortes, a parrídia é ideal. E outro tipo de churrasco que vem ganhando espaço no Brasil é o American Barbecue, conhecido como churrasco americano. Enquanto na parrida nós temos os parrileiros, que é o responsável por assar a carne, no American Barbecue a gente tem o que é conhecido como Pit Master, que é o profissional responsável por estar fazendo a preparação do alimento, escolha do hub da carne que vai entrar para o defumador. E falando em hub, na parrídia a gente usa sal, sal de parrídia, né? No churrasco brasileiro a gente usa o sal grosso, no American Barbecue a gente usa principalmente o hub. Hub, ele é um tempero, um tempero seco que a gente chama, então são vários ingredientes que a gente coloca na hora de fazer o nosso churrasco. Isso vai nos dar uns bark, um bark perfeito, aquela crostinha preta que dá no American Barbecue, vai te dar um sabor inagualável, muito característico desse tipo de churrasco. E no American Barbecue então a gente utiliza os smokers, né? Que é uma espécie de um forno, onde a gente vai utilizar a fumaça para dar o sabor na carne. A fumaça acaba sendo um dos ingredientes também do American Barbecue. Se utiliza muito a lenha frutífera, principalmente porque a lenha nesse tipo de churrasco, ela passa a ser tempero do nosso assado. No American Barbecue a gente usa uma técnica chamada Low and Slow, que é fazer o quê? Fazer um cocimento por longo período de tempo com uma temperatura baixa. Geralmente a gente faz uma defumação entre 100 a 120 graus. Aqui nós temos dois equipamentos, nosso Hellcat 60, aqui ele está instalado no modo Offset, e aqui a gente está com o modo Reverse Flow. Então no modo Offset a gente tem aqui a geração do nosso calor aqui na Firebox, a fumaça ela vai passar direto aqui, saindo da Firebox e saindo aqui na chaminé e dando um fluxo direto. Já no nosso modo Reverse Flow, a gente tem a geração do nosso calor aqui na Firebox, dentro ela tem uma placa reflectora, então a fumaça ela vai passar por baixo e ela vai retornar aqui, saindo aqui nesse lado da chaminé. E a diferença entre o modo Offset e Reverse Flow, além desse fluxo de fumaça, está um pouco na estabilidade do pitch, onde no modo Reverse Flow ele te dá uma estabilidade maior de temperatura, e no modo Offset aqui ele tem uma variação maior de temperatura, mas ao meu ver ele te dá uma qualidade de fumaça muito melhor aí do modo Reverse Flow. Como o brasileiro é foda, nos últimos tempos o brasileiro vem criando o seu próprio tipo de churrasco no estilo churrasco americano que é o Brazilian BBQ. Entre eles podemos citar o cupim, que é o corte brasileiro denominado aí, no que nós chamamos hoje de Brazilian BBQ. Então o Brasil vem desenvolvendo seu próprio tipo de churrasco nessa categoria, de deformação dá uma característica igual com aquele gostinho brasileiro, que a gente sabe muito bem fazer. E por fim o churrasco brasileiro então, que é feito com uma carne boa, sal grosso e uma brasa bem feita. Para falar do churrasco brasileiro é muito fácil, porque a gente aprendeu, a gente cresceu já fazendo esse tipo de churrasco. Porém para atingir um nível de excelência, ser reconhecido mundialmente, como um dos melhores churrascos do mundo, a gente tem que ter muito conhecimento de carne na hora de fazer a escolha desse tipo de assado. E para esse tipo de churrasco, obviamente a gente tem algumas carnes específicas. Tem o churrasco feito no espeto, naquela churrasqueira convencional que todo brasileiro tem em casa. A gente tem alguns cortes dele, o principal na verdade conhecido mundialmente, é a nossa picanha, feita no espeto que levou para o mundo. E temos ainda o tradicional fogo de chão, muito tradicional aqui no sul do país, trabalhar com esse tipo de churrasco. O fogo de chão então, ele é muito mais do que só um churrasco, é uma cultura que está em redor do fogo. Então a gente acaba fazendo nesse espeto aqui, o espeto de costelão aqui, tem o espeto de cordeiro. Nesse tipo de churrasco, são horas de coxão do alimento, temperatura baixa também, vai dar um grau de defumação bem bacana, mas aquela conversa em redor do fogo, aquele mate rolando, é o que dá o brilho, é o que brilhou os olhos do mundo aí, a ver o gaúcho fazendo esse tipo de churrasco. Independente do tipo de churrasco, de sua preferência, seja um American Barbecue, com churrasco mais defumado, seja um espeto de fogo de chão, um costelão, ou até mesmo feito na churrasqueira, uma costela, ou uma parredia com uma carne mais prime, um grelhado aí legal, a gente tem o equipamento ideal para deixar teu churrasco perfeito. Tamo junto, semana que vem tem mais. Sábado na Brasa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho